Saudações transportadoras, Léo Doca na área, mais um dia de quarentena, mais um dia de cobertura sobre a questão do coronavírus. E olha só pessoal, nos últimos dias, nesse fim de semana, a gente acabou tendo contato com muitas fake news, algumas informações desencontradas sobre essa questão do coronavírus, principalmente para o transporte de cargas e de passageiros. A gente ouviu falar que, por exemplo, a marginal Tietê em São Paulo seria bloqueada, que a Polícia Rodoviária Federal estaria mandando os caminhoneiros irem embora para casa, e isso não é verdade pessoal. É por isso que a gente está agora na ponta da linha com o inspetor Andrei Milton, da Polícia Rodoviária Federal, que é porta-voz da PRF aqui em São Paulo, e ele fez a gentileza de tirar um tempinho para conversar com a gente, para a gente desmistificar essas notícias e também para a gente poder aí trazer informações úteis para vocês que transportam o Brasil de verdade. Boa tarde, inspetor Andrei. Muito boa tarde, boa tarde, Néo, boa tarde a todos os espectadores aí, web-espectadores do seu canal. Fico muito feliz de poder estar esclarecendo as situações que envolvem a PRF, e já começo agradecendo a todos os irmãos do trecho por, mais uma vez, estarem fazendo aí um trabalho essencial para o nosso país não parar. Com certeza, muito obrigado também a vocês aí da PRF, que são os anjos da guarda aí de quem utiliza as rodovias, né? E, primeira coisa, inspetor, a gente queria desmistificar aí essa questão das fake news. Existe alguma rodovia bloqueada, alguma rodovia federal que esteja bloqueada para os caminhoneiros no território nacional? Negativo. Não existe nenhuma rodovia federal bloqueada para transporte de carga em todo o território nacional. Falado isso, deixa eu explicar um pouco mais, mas hoje, nesse exato momento aqui que nós estamos falando, segunda-feira, próximo das 14 horas do horário de Brasília, não há nenhum bloqueio sendo realizado em nenhuma rodovia federal. Então, não existe restrição de transporte, nem de passageiro, nem de carga, e qualquer tipo de carga. Não é só perecível, porque a gente ouve muitas fake news e vão para isso, né? Só pode transportar esse tipo de coisa, só pode transportar alimento, só pode transportar isso, aquilo. E todos os governantes aí, os chefes do poder executivo, legislativo, judiciário, quando eles têm emitido seus decretos, eles têm escrito aí que a cadeia produtiva não pode parar. Aí o pessoal fica nessa, ah, mas é só um alimento, é só isso. A cadeia produtiva precisa de produtos de limpeza, que não é alimento. A cadeia produtiva precisa de combustível, que também não é alimento. Então, tudo o que se refere a transporte de carga é, não está descrito ali qual é o tipo de carga. Então, qualquer carga pode, tá certo? Então, nós temos muitas fake news, o interessante é combater isso. E combater isso através do quê? Dos canais confiáveis, como o seu canal que está agora falando com alguém que está na linha de frente. Os canais da PRF pelo site oficial, você pode procurar ali no Google, agência PRF. Lá tem todas as informações, busque informações e-mail confiável. Desconfie sempre de tudo que você vê no WhatsApp, só pelo WhatsApp, só sem nenhuma outra fonte, sem nada mais confiável. Porque isso aí, normalmente, pode vir com uma fake news e às vezes atrapalha o companheiro do trecho. Às vezes ele já está com o frete, vai começar a fazer uma viagem, ou acaba negando o frete, está com medo, vai assustar a família. Busque informações dos meios confiáveis e pode focar, porque não tem nenhuma BR fechada para nenhum caminhão no Brasil. Olha só, pessoal, fiquem atentos a essa informação do inspetor. E é muito importante que a gente reforce aqui, para que os supermercados fiquem abertos, para que as farmácias, os postos de gasolina, ou seja, o abastecimento da população durante o tempo de isolamento social, para que isso aconteça, toda a indústria precisa estar trabalhando. A indústria de biscoito precisa de farinha, precisa de baunilha, precisa dos insumos, a indústria precisa de plástico, de produtos químicos. Então, toda a cadeia de suprimentos do Brasil, ela está funcionando sim, e a gente precisa aí valorizar esses profissionais, os caminhoneiros, os ajudantes, quem recebe na ponta também, e todo o pessoal que está, a gente está vendo o pessoal bastante celebrando o trabalho dos profissionais de saúde, de segurança também, de transporte, mas não podemos esquecer do pessoal da indústria e do comércio essencial, porque são essas pessoas que estão garantindo que não falte leite na prateleira do supermercado, que não falte o arroz, o feijão, e que as pessoas consigam aí fazer a sua refeição e continuar em casa se resguardando. Inspetor, a gente sabe que na estrada, muitas vezes, o caminhoneiro, ele se coloca em algumas situações de risco. Queria que você dissesse quais são aí as três principais orientações da PRF para quem está nesse momento fazendo uma viagem e que vai chegar no seu destino e vai ter contato com outras pessoas. Claro, vamos lá, isso é muito importante, um questionamento bastante inteligente, o que ajuda muito aí os seus espectadores e que contribui aí com a função social da PRF de ajudar quem está no trecho. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, sempre aquele negócio que já é conhecido de todo mundo, a prevenção é muito melhor do que o remédio. E a prevenção em ambos, tanto no sentido do teu equipamento, do seu serviço, quanto da sua saúde. Vamos falar primeiro da saúde do motorista, da motorista que é o mais importante. Existem várias recomendações aí no Ministério da Saúde quanto à higiene, quanto a esse isolamento. E aí vai, saiu do caminhão, foi para um trecho em que vai ter contato com pessoas ou com qualquer equipamento externo, a sua máquina que vai estar muito bem higienizada. Contato mínimo com as coisas, sempre o álcool em gel. Ah, eu não tenho álcool em gel, não consegui achar. Água e sabão tem o mesmo efeito, é só lavar muito bem as mãos. Não é aquela passadinha de água na mão e já está feito, não. São 15 segundos esfregando mão, costas dando as mãos e aí vai. Busque informações sobre isso. Não fiquem doentes porque a família de vocês precisa de vocês. E o Brasil também precisa de vocês. Mas o importante é a família, né? Então faça essa prevenção, pessoal. Sempre que for para algum ambiente externo, tem que estar fazendo a higienização. Evitar ao máximo ambientes coletivos, tá certo? Os restaurantes de estrada e de posto, muito provavelmente eles estarão fechados, mas vão estar servindo o Marmitex. Então você vai conseguir fazer a sua refeição ali, mas próximo do teu caminhão e tal e não mais no restaurante. Mas você ainda vai ter apoio. E aí vem a segunda prevenção que eu queria falar, que é do suporte. A gente não sabe quais os comércios vão ficar abertos ou quais não vão. Talvez aquele posto que você está acostumado a abastecer, dormir ou fazer a sua refeição não esteja aberto. Então, antes de planejar a sua viagem, dê uma ligada. Ah, ele não vai conseguir o contato por telefone? Então, abastece um pouco antes do trecho, em algum outro lugar que você confie. Esteja com a sua carga, com uma reserva de alimentação, esteja com uma reserva de combustível. Porque a gente não sabe se as paradas que normalmente os atendem vão continuar atendendo por conta dessas restrições. Às vezes o comércio, o comerciante, ele tem condições de abrir, mas não tem condições com que o funcionário dele vá para lá. Com certeza. Porque a gente tem restrição de transporte público. São várias restrições neste momento, né? Então a informação é muito importante. Entre em contato. Eu tenho certeza que o pessoal do trecho aí já é muito vivido, já conhece as pessoas. Entre em contato com aquele posto de combustível que você costuma fazer suas refeições, o seu suporte e faça uma viagem mais segura. Não tendo certeza que aquele ambiente, que aquele lugar vai poder suportar a tua necessidade, faça uma parada em algum lugar antes, para que você consiga manter os seus níveis aí, tanto de combustível quanto de alimentação, consiga manter as suas necessidades supridas para fazer uma boa viagem. E por último, mantenha o contato com a família, tá certo? Informe sempre a família de que vocês estão bem, de que está tudo acontecendo da maneira correta. Isso é muito importante, porque nesses momentos de maior comoção social, sempre gera mais ansiedade, as pessoas vão ficar mais nervosas, vão ficar mais preocupadas. Então, sempre em contato com a família e no primeiro sinal de qualquer tipo de contaminação pelo coronavírus, que são os sinais de gripe, procure atendimento médico, procure informações nos postos de combustíveis. Alguns deles vão estar com mais informações sobre o coronavírus. Não tente manter um nível de saúde que a gente não tem. Se você ver que está ficando adoecido, se você ver que os sintomas que são muito falados em TV, rádio, internet, você que está apresentando esse tipo de sintoma, pegue as determinações do Ministério da Saúde, a partir do momento que o seu quadro for parecido com aquele que eles vivem para procurar, socorro médico, vá atrás, porque não é uma gripe que mata a sua velha, como a gente vê na fake news. Fake news, você vê, ah, não, não vou me preocupar com isso aí, só mata a velha, só mata a doente, só mata isso. Não, tem, infelizmente, tem bastante gente no mundo inteiro aí com saúde, com tranquilidade, com uma vida sem o histórico de doenças que acaba sendo acometido fatalmente e a gente não quer, a gente sai para a estrada todo dia para melhorar o nosso sustento e não vamos deixar nossas famílias desamparadas. Então, o menor sinal, por favor, procure apoio médico aí, socorro, porque é muito mais fácil, quando a situação ainda está no começo, fazer o tratamento do que depois já tiver evoluído. E num nível de evolução muito grande, pode ser que não consigamos reverter isso aí. Com certeza, inspetor. E assim, nós como órgão de imprensa especializado em transporte, e eu como jornalista diplomado de profissão e por vocação, eu me sinto na obrigação de desmistificar essas notícias falsas, as fake news, é uma coisa que você já está fazendo por nós aqui. E uma coisa importante também, assim, que a gente deve falar para as pessoas é o melhor jeito de você aumentar a sua imunidade, você fortalecer o seu sistema imunológico, não é tomando chá, não é fazendo coisas malucas com vitamina C, não, é se alimentar bem e ter uma boa noite de sono. Com isso, você já vai estar preparado, pelo menos, minimamente para essa infecção, e é muito importante que você primeiro se cuide, para depois poder cuidar das outras pessoas. E olha só, inspetor, está chovendo joinha aqui, e tem algumas perguntas aqui, queria mandar um abraço para o Frederico Andrade, que perguntou sobre os bloqueios, você já respondeu, que está tudo livre. E o Tony Bandeira, que é um super fã aqui do Transporte ao Brasil, um abraço aí para o Tony, muito obrigado por acompanhar. Está perguntando para a gente aqui, se tem alguma ação da polícia rodoviária federal, algum posto ou ponto de apoio nas rodovias, para que os caminhoneiros possam parar. Eu já imagino que não deva, porque isso suscita a aglomeração de público, mas queria que você respondesse aí para o nosso Tony Bandeira. Exatamente, você vê a importância de procurar um órgão de imprensa, um canal que seja responsável, porque você já passa a informação e passa de maneira correta logo. Você nem esperou o pronunciamento da polícia rodoviária federal, mas como você está antenado nas coisas, você já deu a resposta por nós. Infelizmente, a gente compreende o momento, compreende o momento das estradas no Brasil também, mas não cabe à TRS fazer um ponto de apoio, porque aquele ponto de apoio seria um ponto de aglomeração de pessoas. E é a aglomeração de pessoas o maior foco de contágio desse coronavírus. Então, não existe nada planejado pela PRF nesse momento, exatamente por isso, para evitar a aglomeração de pessoas e a transmissão do vírus. Mas, mais uma vez, você procurando apoio em qualquer posto da PRF no Brasil, estacionado lá em qualquer posto, procurando apoio de informação, qualquer demanda que o caminhoneiro tenha, que o irmão do trecho tenha, ele pode parar no posto da PRF, pode solicitar apoio de informação, e hoje em dia até um pouco mais, às vezes ele precisa de uma água, ou de um local para lavar a mão, para fazer a higienização aí corretamente. Eu tenho certeza que sobrando nos postos, não tem nada, porque está difícil de achar álcool em gel, está difícil de achar máscara, está difícil de achar uva, mas algum apoio nesse sentido, a gente sempre vai conseguir prestar o irmão caminhoneiro. Legal, diretor. Eu estou recebendo pelo meu WhatsApp pessoal aqui, a pergunta do Zé Antônio, de Paranavaí, do Paraná. O pessoal está falando aí, está pedindo para que as concessionárias liberem hospedagens, para ajudar os caminhoneiros. Eu queria perguntar para você, que tem a competência sobre as rodovias federais, se existe essa possibilidade, e também eu queria, uma pergunta pessoal minha, eu queria saber, como é a coordenação de vocês com as polícias militares, rodoviárias e estaduais, como é que está a situação pelo Brasil, se também a gente pode falar, a mesma resposta que tem nas federais, nas estaduais também, está livre o trânsito para o caminhão, né? Tá, sim, vamos lá. Muito boa a pergunta do colega, muito obrigado aí, por colaborar com essa discussão, e levar mais da informação aí também para os outros webulites. Primeiro a questão do pedágio, né? Se você for para a Constituição, a Polícia Rodoviária Federal, cabe a ela fazer a segurança das rodovias, né? Então, a administração viária, quem cuida de toda a administração, seja das rodovias concessionárias ou não, manutenção e expansão de valha rodoviária, é o DENITE. Então, eu não consigo responder para o irmão Caminhoneiro qual a qualidade sobre essa demanda aí da isenção do pedágio neste momento, porque não faz parte do rol de responsabilidade da PRF. A gente tem contato com as concessionárias, porque elas apoiam no socorro aos acidentados da manutenção das rodovias, mas a gente tem um contato operacional. Essa pergunta que ele fez vai mais para o nível estratégico de quem, vamos falar o português claro, de quem manda mesmo. E a gente está ali na pista, mas fazendo o trabalho do dia a dia. A gente é o... E nesse contexto todo, nós somos o peão do xadrez. A gente está ali para fazer a parte operacional. Quem faz a gestão de rodovias não é a PRF. Então, eu não tenho como me pronunciar sobre esse assunto, porque foge do nosso escopo. Tá certo? E a coordenação junto a outras... Junto a outras polícias, eu vou tentar explicar de uma maneira que o brasileiro talvez consiga entender bastante ainda mais a grande variedade de irmãos Caminhoneiros que existem aí ouvindo o programa. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz a segurança das rodovias federais do Brasil. E as polícias militares estaduais aí, que tem vários nomes em São Paulo, a Polícia Militar Rodoviária, em outros estados, a Polícia Rodoviária Estadual, e aí vai. Eles fazem nos trechos em que as rodovias são estaduais. SP, PR, RO, e aí vai. O básico do trabalho, todos nós fazemos igual. Todos nós vamos fazer da mesma maneira. Agora, situações específicas são coordenadas aí por cada um dos seus chefes. O que que acontece? Hoje, nós vamos ter 26 polícias rodoviárias estaduais no Brasil. A exceção do DF, você não tem Polícia Rodoviária Estadual. Lá no DF tem a Polícia Estadual, mas para entender, então eles estão na demanda dos governadores deles. Dentro das rodovias estaduais, pode ser que um ou outro estado tenha feito uma demanda de bloqueio, seja de tráfico de pessoas, seja de tráfico de veículos de carga, ou carga essencial ou não essencial. Então, eu não consigo responder com qualidade para o irmão caminhoneiro que em todos os estados essa situação está liberada. Aqui no estado de São Paulo, daqui eu posso falar para você com qualidade. Não existe nenhuma restrição ao trânsito de veículos de carga dentro do estado de São Paulo. Mais uma vez, independente da carga. Você pode estar transportando carga viva, pode estar transportando alimento, pode estar transportando perecílio, ou pode estar transportando brita. Tanto faz. Você vai continuar rodando no estado de São Paulo, seja as rodovias estaduais, que são as FDs ou as BN. Em outros estados, o único trânsito que eu posso garantir para você são os trânsitos das BNs, que estão 100% livres para trânsito de passageiros e trânsito de carga também. Agora, situações estaduais tem que ver diretamente no estado, porque eu não consigo ter o controle e informar o irmão com qualidade. Pode ser que você inicie uma viagem lá para Pernambuco, por exemplo, e exista alguma situação em Pernambuco e depois vai falar pô, a PRF me informou de maneira incorreta. E a gente não pode correr esse risco de informar alguém de maneira incorreta, certo? Com certeza. O inspetor Andrei Milton dando o seu tempo aqui para a gente. Já está quase no final, porque o inspetor tem muita gente para atender ainda. Só mais algumas questões aqui. Queria mandar um salve para o José Trevisan, que está acompanhando a gente aqui. E ele pergunta sobre como fica o suporte para os caminhoneiros, alimentação, banheiros e higienizados. Acho que o inspetor já respondeu isso. Acho que os postos vão continuar fazendo o seu trabalho normalmente. Só não vai poder, Trevisan, não vai poder sentar no restaurante para fazer a refeição, porque realmente os salões estão fechados, mas a parte de alimentação está garantida, com as quentinhas, a entrega por pacote, como se fosse um delivery. E os banheiros, eu acho que a gente tem muito problema de banheiro ruim na rodovia, acho que não deve ter mudado muita coisa. Então, atenção redobrada para a sua higiene pessoal, caminhoneiro, caminhoneira, povo que transporta o Brasil, de verdade. A gente vai continuar aqui em contato com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e também com as outras polícias. A gente vai tentar pegar a sua informação dos pedágios, das concessionárias. E vocês contem aqui com a Agência Transporta Brasil. A partir de hoje, todos os dias, nós vamos entrar ao vivo três vezes ao dia para atualizar as informações para vocês. Lembrando que hoje foram fechadas as fronteiras terrestres com todos os países que fazem fronteiras com o nosso país. Hoje o último foi o Uruguai, só que o caminhão está passando normalmente. Inspetor André Milton da Polícia Rodoviária Federal, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação preciosa aqui na nossa transmissão. Eu te agradeço a oportunidade de poder levar a informação da PRF a todos os irmãos que estão no trecho. E recomendo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, chegou alguma fake news em vocês e vocês não sabem para quem perguntar, entre em contato aí com o Léo, fale com ele porque ele tem um contato direto com a PRF. Se ele me mandar uma informação, se ele me mandar uma pergunta, eu vou responder ou algum outro assessor da PRF vai responder e vocês vão ter a resposta oficial. Viu alguma coisa que soou estranho e não tem certeza? Pergunte para quem você confia. Eu não posso passar meu telefone para todos os caminhonetes do Brasil porque senão eu estou perdido, não consigo trabalhar. Eu posso. Mas o Léo pode. O Léo pode. Exatamente. O Léo pode. Você tem acesso a ele. você tem o contato do irmão caminhoneiro que ajuda vocês no trecho. Ele está aí 24 horas ajudando vocês. Então, se tiver dúvida, pergunta para ele porque ele já sabe responder muita coisa. E o que ele não souber, ele pode contar com a minha ajuda aí para ajudar vocês a colaborarem com o Brasil nesse momento de dificuldade. Tá perfeito aí, inspetor. Muito obrigado. A gente continua aqui ligadinho. Vamos continuar conversando com você nos próximos dias para atualizar as informações. Que você que transporta o Brasil de verdade não deixe de dar um like aqui nessa transmissão e de compartilhar nossa live para o maior número de pessoas possível para que a gente possa disseminar as informações. Valeu todo mundo aí. Um abraço. Até já. Tchau.